Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. E nós vamos até o Palácio do Planalto saber os detalhes do projeto de lei que prevê a renegociação de dívidas de produtores rurais. Olá, Mara Kenupi, boa tarde. Bom dia, aliás. Bom dia, Thaisa. É isso mesmo, Thaisa. O presidente Michel Temer sancionou o projeto que prevê o parcelamento das dívidas previdenciárias de produtores rurais com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o chamado Fundo Rural. Com essa nova lei vai ser possível a aquitação dos débitos vencidos até 30 de agosto de 2017. Bom, a adesão ao programa vai ser aceita até o dia 28 de fevereiro de 2018. O texto teve vários dispositivos vetados pelo presidente e um deles é o que dava desconto de 100% nas multas e nos encargos da dívida. O produtor rural que aderir ao programa vai ter de pagar 2,5% da dívida em até duas parcelas e o restante do débito vai poder ser parcelado em até 176 prestações. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participou ao vivo nesta manhã do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. O ministro falou sobre a importância do satélite brasileiro lançado no ano passado, que favoreceu o programa Internet para Todos. A iniciativa será implantada nas escolas de todo o país a partir deste mês. É um programa com bastante amplitude, disponível para todas as cidades brasileiras em convênio, através de convênio do nosso ministério MCTIC, com cada prefeitura do nosso país. A sua implantação será rápida. Nós estimamos, ainda no mês de janeiro, firmar convênios com as primeiras 300 cidades brasileiras. E com isso, essa sua preocupação, que é de todos os brasileiros, de levar a internet a todos os brasileiros, trazendo mais justiça social, irá acontecer. Esse é um dos programas mais importantes do nosso país, um programa de inclusão social, porque sempre que comparamos, por exemplo, a vida de uma criança que teve na sua casa, na sua escola internet, com a vida de uma criança que não teve na sua infância, na sua casa, na sua escola internet, é evidente que a criança que teve essa oportunidade, ela vai ter uma vida com muito mais oportunidades, ela vai ter sido muito mais bem preparada. Essa é a razão de nós entendermos que esse programa Internet para Todos é um dos programas mais importantes de inclusão social no país hoje. E o IBGE divulgou hoje que o IPCA acumulado em 2017 ficou em 2,95%. O resultado é abaixo do piso da meta, de 3%, e o menor desde 1998. Alimentação e bebidas formam o grupo que mais contribuiu para conter o IPCA. O índice é utilizado pelo governo no sistema de metas, que quando é descumprido, obriga o presidente do Banco Central a escrever uma carta aberta ao ministro da Fazenda, explicando as razões para a variação fora da previsão. E o Banco Mundial revisou para cima as projeções para o crescimento econômico do Brasil. A nova previsão é que o PIB brasileiro em 2018 fique em 2% e para 2019 em 2,3%. Para 2020, a expectativa da instituição é que a economia brasileira avance 2,5%. A Anvisa está propondo um novo marco regulatório para suplementos alimentares e abriu uma consulta pública para garantir a participação da sociedade. É que muita gente toma os complementos, mas nem sempre está claro o que vai em cada pílula. Os chamados suplementos ou complementos alimentares já são comuns nas academias e entre os praticantes de esportes. São substâncias que prometem melhorar o desempenho e a saúde. O mercado tem muitas opções para atender os diferentes tipos de consumidores. Esta enfermeira pretende competir como atleta e usa dezenas deles. Sempre alguém da academia que fala, né? A gente vê aquele pessoal mais assim, da marompa mesmo, pessoal que treina. Aí a gente conversa o que você está usando, eles falam, não, a proteína e tal, você usa esse BCAA antes e depois do treino. Aí a gente pega as indicações e vai e compra. E aí quando eu fui me adentrando mais nisso e querendo realmente competir, que eu vi a necessidade de ter uma pessoa para poder encaixar os meus suplementos. Mas nem todo praticante é adepto ao uso de suplementos. Esse treinador de crossfit, um tipo de ginástica, garante que consegue força e desempenho apenas com uma alimentação balanceada. Para mim, suplementação, eu prefiro achar toda a suplementação dentro da minha alimentação, que hoje em dia já é possível, né? São diversas marcas, composições, categorias. E nem sempre é claro o que vai em cada uma dessas embalagens ou em que caso essas substâncias são necessárias. É para garantir a segurança do consumidor que a Anvisa está propondo um novo marco regulatório para os suplementos alimentares. Primeiro a gente precisa ajustar a alimentação. A alimentação precisa estar impecável para daí o suplemento contribuir. Ele tem que ser a cereja do bolo. Eu acho importante a regulação nesse sentido, para que a gente tenha conhecimento do que realmente está sendo ingerido em cada composto que é oferecido no mercado. A Aline não sabia que os suplementos ainda não são regulamentados. Na opinião da enfermeira, a ação da Anvisa vai ser importante para os consumidores. Quando tem registro de Anvisa, ela olha, né, vê se todos, como é que foi, desde o processo da fabricação até a exposição do produto. Então todos têm que passar por as etapas corretas, né. Então acho que isso vai ser realmente essencial. E eu achava que era, então assim, realmente para mim é uma surpresa não ser regulamentado. Então acho que agora vai começar também um uso mais nacional. E a Anvisa vai pegar no pé mesmo, né, para ver se está tudo certinho. Consumidores, profissionais da área de nutrição e qualquer interessado no tema, podem contribuir com o novo marco regulatório por meio da consulta pública que já está aberta no site da Anvisa. Para participar, basta entrar no site da agência que aparece na sua tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.